Tchê, tudo numa boa? Meu nome é Lise Bueno, sou gaúcha, moro em Abu Dhabi, só que hoje estou em charja. Vou passear por tudo aqui junto com a Soraia, que é a organizadora desse turismo diferente. Não é esse turismo de ir no prédio mais alto do mundo, essas coisas, não. É pra tu conhecer a culinária local, ir nos lugares maravilhosos pra comer, ir em lugares assim, praças, conhecer um único lago ali atrás que não foi construído pelas mãos de uma pessoa. Ele é natural, então é bem bacana porque é um passeio ecológico e cultural. Vem comigo nesse vlog maluco, que eu já nem sei se essa aqui é a parte 1 ou a parte 2, gente, só sei que eu estou amando. E estou amando o vento que está batendo agora, gente, já está ficando quente, hein? Bora pro vídeo! Olha, estamos em Pajman, uh-huh, yeah! Tá bom! Olha! Nós estamos entrando em Ajman, isso já não entramos, olha que linda a orla, gente! Olha quantos oásis tem, tá bonito! A partir daqui já é Ajman. Mas eu te dou R$10,00 se você conseguir andar de biquíni aqui. Embora é praia linda, mas nem pelo favor! Pra quem acha que só tem tudo pavimentado e bonitinho, olha só, estrada de chão! Ou é linha! E não é Dubai, né? Também tem! E não é Dubai, né? É, não é Dubai, mas existe em Dubai também, já fui em vários cantinhos assim, lá perto da praia, lá que estão construindo. Aqui é a rotatória cultural de Sharjah, ali tem o autorão, não sei o que fala, réplica ou estátua, sei lá que eu quero lá, e aí vários prédios públicos, a biblioteca pública, a casa da cultura, todas com arquitetura islâmica, árabe islâmica. Olha lá, isso aqui, a biblioteca com arcos, com colunas, parece uma mesquita, mas é chamada arquitetura islâmica. Olha o palácio da cultura que lindo que é, que é um órgão público que pertence ao estado de Sharjah, porque Sharjah é um emirado, é um estado. É esse aqui, é um palácio da cultura, um de dunas com uma cor acobreada, assim, tá vendo? Essa tonalidade acobreada é da oxidação das partículas de minério que vem no ar, dessa cordilheira de montanhas, que tem muitas partículas, junto com a unidade do ar e cria um cinturão de dunas amareladas. Olha que lindo que é! E fiquem de olho que talvez tenha algum camelo por aí. Tchê, vocês não vão acreditar, a última vez que eu falei com vocês eu tava onde? Ah, Jumã? Nem sei, porque agora eu tô entrando em fugeira, tem vento, tem tempestade de areia e tira aqui no meio, e olha só, gente, tem montanhas aqui, e tem o quê? Mercado, 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 mercado. Vamos olhar? Aqui na estrada tem esse mercado, olha só, de um lado e deste lado de cá, olha isso, gente. Só tapetes desse aqui, olha a quantidade, vocês não tem noção o tamanho que é isso aqui. E além dos tapetes, tem comida, tem um monte de coisa típica, tem planta, vou passear aqui e mostrar pra vocês. Gente, olha que judiaria, aqui tem um cânion, olha isso, não tem água, tá vazio e virou só lixo. Ih, pecado, gente, tão bonito. Só tem uma coisa, já não sei nem onde é que eu tô mais. Estamos num forte, olha isso. Em fugeira, em Massaf, diz que tem um ases, vamos lá. Visitando um forte aqui de fugeira, só tá a gente aqui passeando. Muito legal, tá aqui o grupo, passa rapidinho pro rapaz que tá cuidando, o senhor. E aqui daí o forte pra mostrar dentro como que é as casas, gente. Olha isso, entrando. Olha que legal. Gente, cheguei na cozinha. Olha as panelinhas, olha os jarros. Era assim antigamente, ó. Olha o teto. Pra quem gosta de ver antiguidades, ver como que era tudo. Olha só as bandejas que eles utilizavam, os vasos. Olha a panela, gente, a panela é enorme. Olha isso, muito legal, ó. Todos os petrechos de cozinha. Vamos dar uma olhada agora lá do outro lado. Entrando, olha isso. Eu não tenho coragem de pisar, gente. É tapete, olha que legal os tapetes. E aqui, ó, como era a sala deles. A sala é aqui, a cozinha era do outro lado. Pra ter acesso às coisas, tu tem que ir pela rua. Olha que bacana. Que lindo esse imóvel. Gente, olha o detalhe da porta. Tudo super trabalhado. Muito bonito. É muito legal conhecer essas coisas assim, antigas, ver como é que era tudo. Olha o piso. Ah, vamos lá. Vamos caminhar e conhecer um pouquinho mais. Ó, e tinha escadinha ainda pra aproveitar lá em cima no teto, ó, viu? Tia, onde é que eu tô? Descobri. Estou em Massafi Forte. Tá escrito aqui na porta, tô lendo. Ali atrás tá o poço que eu já vou mostrar pra ti agora. E nós vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha no Forte. Olha aí. Chegamos num poço enorme aqui dessa fazenda que a gente tá caminhando. E, gente, olha só. E, gente, olha só. Isso aqui era pra estar cheio de água. O rapaz tá explicando pra nós aqui. Só que como esse ano não choveu ainda, olha isso, gente. Tá completamente seco. É, as pessoas ficam achando que não acontece nada por aqui também com mudança climática. Que os Emirados também sentem, gente. Que pecado. Isso que eles estão fazendo, semeadura das nuvens. Estão agora dando choque nas nuvens e não tem chovido. Vamos subir do Forte. Olha, gente, que legal. Olha que bonito. E aqui tem uma escada. E eu vou lá em cima agora. Uh, o degrau é alto. Jesus, amado, eu tô desmanchando já. E vamos ver a vista de cima do Massaf Forte. Olha que show, gente. A lua até tá lá já, ó. Que lindo. Dá pra ver tudo aqui de cima. A gente caminhou tudo isso aí, ó. Que vocês estão vendo. Tem mais aqui. E olha só que lindo aqui. Que loucura. Soltei o cabelo pra tirar umas fotos. E, gente, o que eu tô achando mais incrível é que tu pode visitar essas fazendas aqui em Fuseira. É totalmente de graça. Tem Fortes, tu sobe, passeia, conhece. Um rapaz que eu não sei se não é o filho do dono ou é o dono. Tá caminhando com a gente. Explicando tudo. A gente anda, ó. No meio da natureza. Gente, muito, muito bacana. Um passeio que vale realmente pena. Principalmente agora. Que a temperatura ainda dá pra aguentar. Porque no verão, gente, não tem como, né? Vamos continuar passeio. Acabando o dia no Forte Massa Ficu. Brão e filho? Feito por quem? Feito por quem? Quem é que fez? Hum! Quem fez? Eu lá em casa, fiz a coalhada seca, coloquei o hortelã seco e aí peguei o tomate, cortei e trouxe a luva e estamos aqui na base de improviso, né? Ah, tá uma delícia, gente. Delícia, mas tô lá. Hum, muito bom. Sai, mosca. Isso aqui é meu. Só tem que ter um gmail. Peraí, mas eu não abri. Eu acho que vou abrir. Eu não tenho nenhum. Eu acho que quando a gente assiste um vídeo legal, você gosta, você no mínimo tem que contribuir com um like na perda de potes. Porque isso, a pessoa tá lá, você não tem ideia de quanto que a pessoa gasta de tempo, de energia, de dinheiro pra produzir. Andando pra casa pelo mesmo caminho, olha a quantidade de gente no mercado. Que loucura! A gente começa o vídeo toda maquiada, toda bonita e termina assim, toda escabelada. Tchê, acabou o passeio. Agora eu tô num posto de gasolina, não consegui gravar a estrada pra vocês, porque eu precisava do GPS e aí não tinha como usar o telefone. Mas agora eu tô aqui e vou comer o meu lanchinho básico. E chega, é cansativo, mas vale muito a pena conhecer, assim, a cultura. Porque a Soraya vai te explicando cada detalhezinho dos lugares, de onde é que veio e de onde é que vai. É bem bacana. Espero que tenha gostado do passeio do vlog, que foi assim, mega cortado, mas gente, é uma correria imensa pra poder fazer tudo num dia só. É muito chão. Eu vou colocar aqui pra vocês quantos quilômetros eu andei hoje, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Não esquece de deixar o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.